Olá, você ouvinte da TV Bitpoca, hoje vamos aí para mais uma conversa sobre que Bitpoca queremos, sobre que Bitpoca estamos e para onde vamos, teremos aí a honra de poder ter a entrevista de Clarice Silva, a gestora do Parque Estadual de Bitpoca. Agradecendo aí já primeiramente a Clarice e também a assessoria de comunicação do IEF por ter liberado a Clarice para nos esclarecer sobre as questões já levantadas aí na entrevista que fizemos com o professor César. Bom dia, Clarice, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia, Fred, bom dia a todos aí que estavam nos ouvindo. Legal, Clarice, a primeira pergunta é por que o trabalho do professor César esteve proibido de ser continuado no parque, como ele relatou na entrevista para a TV Bitpoca? Então, Fred, o César estava aguardando a licença de pesquisa dele, a continuação do trabalho dele foi verificado que ele estava sem licença de pesquisa, ou seja, as outras pesquisas anteriores estavam sem licença. Então foi exigida a licença e quando ele entrou com o projeto, a gente analisou o projeto e convidou ele para uma negociação de forma a fazer ajustes no projeto para que, se fosse do interesse dele, de que o projeto atendesse as expectativas do IEF para ser usado pelo IEF, porque é assim, o pesquisador tem o direito de fazer pesquisa, mas o IEF pode usar ou não a pesquisa, até porque o mesmo tema pode ser pesquisado por pesquisadores diferentes e o IEF pode optar em utilizar algum desses estudos ou parte deles e ele tem autonomia para decidir sobre a sua capacidade de carga, é uma autonomia do IEF. Então a gente conversou com o César para ver se a gente conseguia chegar a um ponto convergente de utilizar a pesquisa dele. Então a gente fez uma reunião e fez os acertos, ele reconheceu que realmente eu precisava fazer ajustes e nos enviou novamente o projeto de pesquisa. Eu estava achando que já estava inclusive liberado desde quando ele enviou, mas foi verificar que estava numa fila de licenças que estavam atrasadas no IEF, mas eu pedi lá essa semana passada para dar uma prioridade lá, se ele até tivesse nos falado antes eu já tinha olhado isso. Então é só isso que aconteceu, ele está com a licença de pesquisa, ele estava aguardando. Legal. E aí você já me respondeu porque está liberado agora, mas qual foi a mudança no critério então? Como é que era o projeto de antes? Ah tá, não é mudança no critério, o projeto dele seria aprovado de qualquer jeito, independente dele topar fazer os ajustes ou não, porque como eu disse, ele tem o direito de fazer pesquisa. Só que o que a gente queria e o que a gente tem conversado com vários pesquisadores é assim, olha, a gente trabalha dessa forma e a gente enxerga que pode ser melhorado dessa forma. Então se o pesquisador quiser que aquela pesquisa atenda diretamente à gestão da unidade, ele pode fazer os ajustes, então é uma opção que a gente deu para ele. Ok. Beleza, Clarice. O professor César disse que com a abertura das novas trilhas e o manejo delas, que elogiou muito o trabalho que você fez assumindo a gestão, foram que possibilitaram a chegar a um número que de acordo com a pesquisa dele seria o de 959. Em uma conversa recente que a gente viu no WhatsApp, você disse uma questão de 1.200 visitantes para o parque. Qual a fonte e referência para essa metodologia, já que o César, na pesquisa anterior, disse de 959, mas apresentou-se um número de 1.200? Então vamos lá. O IEF utiliza a metodologia que foi criada pelo ICMBio. A referência bibliográfica é o roteiro metodológico para manejo de impacto da visitação, qualquer um pode colocar no Google aí, vai achar. É uma publicação do ICMBio. E o professor César, ele utiliza o método cifluentes, que ele incrementou mais três fatores de correção nesse método. Então tem essa diferença. Vamos só já começar a pontuar que esse 959, ele fez isso ainda antes dos ajustes que a gente propôs e também antes de todas as ações de manejo que a gente fez durante a pandemia, que esse número foi antes do fechamento do parque, há um ano atrás. E nesse intervalo de tempo a gente fez muitas ações de manejo. Então provavelmente se ele for rever, monitorar os fatores de correção que ele utiliza, ele vai provavelmente achar um outro número. De qualquer forma, existe uma diferença desse método que ele usa, que tem os mesmos princípios do método cifluente, que eu vou fazer essa referência dessa forma, porque o ICMBio quis achar uma metodologia que fosse mais dinâmica para atender a realidade da gestão das unidades e que fosse considerado dois pontos. O primeiro deles é, mais importante do que o número de visitantes, é o comportamento dos visitantes. Então eu sempre falo assim, pode entrar mil fredes no parque e sair sem deixar nenhum impacto e pode entrar alguém lá mal intencionado com isqueiro e uma gasolina ou com facão, que vai causar um grande impacto. Então não é o número, é o comportamento. Exatamente. Então esse método do ICMBio, ele já enfoca mais nessa questão do comportamento. E também leva em consideração as diferentes experiências que a gestão quer proporcionar para o visitante. Às vezes pode chegar até num número maior pela capacidade física, mas você quer uma experiência diferente. Por exemplo, uma determinada da trilha deu 100 visitantes, porque considerou o distanciamento deles de tantos metros. Mas depois falou, não, mas esse número não é o que a gente quer, porque isso vai possibilitar encontros e a gente quer um passeio que a pessoa esteja mais isolada. Por quê? Dentro do planejamento da visitação das unidades, a gente quer atender o público de A a Z. Desde aquelas pessoas menos experientes, que estão indo a primeira vez na unidade, que não tem muito contato com a natureza, até aquela pessoa que já é aventureira, os apaixonados em trilha, e quanto mais pessoas a gente estiver engajado, que procura essas experiências de maior imersão na natureza, a gente acredita que a gente está cumprindo mais o nosso papel de conservação, que é fazer com que as pessoas enxerguem o valor da conservação. Então, às vezes, vou dar até um exemplo. Por exemplo, o Parque tem mais de 40 cavernas, abertas à visitação são 9 hoje, contando com a Ponte de Pedra, a Gruta dos Gnomos, cavernas igual a pouco ou nenhuma zona afótica. Então, você às vezes cria uma visitação mais intensa em uma das cavernas, por exemplo, ali, a Gruta dos Coelhos, para que a pessoa entenda, através daquela caverna, a importância de se preservar todas as outras. Outro exemplo que eu gosto de dar com relação a isso é, por exemplo, tem unidades igual o Parque Nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Ele criou uma área, 10% da unidade recebe 90% da visitação e 90% recebe 10% da visitação. Ou seja, você tem dentro da área, para diferentes perfis de visitantes, né? Então, aquela pessoa que vai a primeira vez, que vai nessa área, onde a visitação é mais intensa, no caso, lá eles fizeram uma skywalk, uma passarela projetada de vidro, ali a visitação é mais intensa. Dali, ele pode se interessar em fazer outros passeios e até chegar num passeio mais isolado. Lá tem opções de fazer trilhas de longo curso, ficar acampado sem quase esbarrar com ninguém. Então, a gente tem que planejar a unidade para trazer diferentes experiências. Então, às vezes, um número vai te dar uma quantidade que, pela experiência que você quer proporcionar, aquele número, ele não é adequado. Então, essa metodologia que o ICMBio usa, ele, o IEF usa, né? Que o ICMBio criou, ela gera um número balizador da visitação, que é um número para você ter uma ideia e, em cima desse número, você tomar a decisão, né? Por exemplo, o Circuito Janela do Céu, o número balizador dele é muito maior do que... Maior não, é um pouco maior. Acho que dá uns 100 visitantes a mais do que o número que a gente está usando hoje, que é de 240 visitantes. Pelo estudo do César, também, esse número do Circuito Janela do Céu é bem maior do que 240 visitantes. Por que esses 240 visitantes? Porque a gente está pensando na experiência do visitante lá na janela. porque tem um fator limitante para esse número ali, que é a fila da foto. Então, esse número, a gente chegou nele através de reuniões, com os guias, com os usuários, os funcionários do parque, e foi o número mais adequado, o número máximo de visitantes para a gente ter uma boa experiência. Lógico que no dia que tem 240, a pessoa tem que saber que ela vai encarar isso. Você vai na janela do selfie, né? Quando tu é cheio assim. É, mesma coisa, eu falo assim, você tem expectativa de chegar no verão, lá em Guarapari, carnaval, sem pandemia, e achar a praia deserta lá no centro, achar... Não, você já vai, mas você já sabe que você vai enfrentar a lotação. Então, tem essa questão da expectativa também, né? Então, o visitante que vai para a janela do céu, quando está funcionando normalmente, com esse número de 240, ele sabe que ele vai ter ali que dividir a fila com esse fluxo, que ele não fica todo ao mesmo tempo, porque as pessoas têm tempo diferente de deslocamento, as pessoas ficam tempo diferente, permanecem no atrativo. Então, essa metodologia, ela atende muito a essa questão da experiência, e levando em consideração os fatores limitantes como esse que eu apontei. A metodologia de Sifuentes, com os três fatores de correção incrementados pelo professor Sérgio, ele tira o dinamismo que a gente precisa para a gestão da visitação, uma vez que ele fixa parâmetros. Por exemplo, no fator de correção social, ele fala, olha, o ideal é andar grupos de 10 pessoas espaçadas 50 metros. Mas isso é ideal para todos os parques, em todos os lugares? Porque 50 metros pressupõe que um grupo não tem contato com o outro. Mas onde? No campo ou na floresta? Porque se você está num campo aberto, realmente 50 metros vão ser mais importantes do que dentro de uma floresta. Porque, às vezes, dentro de uma floresta, dentro, a pessoa pode estar 30, 20 metros atrás e você não ter contato nenhum. Então, ele não tem esse dinamismo que tem a metodologia que a gente usa. E essa metodologia que a gente usa também, ela se preocupa muito mais, o foco dela é monitoramento dos impactos através de indicadores e ações de manejo. Vou trazer um outro exemplo. A escada da Gruta dos Viajantes. Não sei se você já esteve lá por esses dias agora e já viu o que a gente fez lá. A escada estava trazendo um risco de acidente visível. Embora a gente não tenha registrado nenhum acidente, ou seja, o indicador número de acidente na escada da Gruta dos Viajantes. Não apresentou nenhum acidente. Mas, mesmo assim, a gente visualizou que está com muita escorregadia. Muito escorregadia. Ela está escorregadia por causa dos visitantes? Não. Ela está escorregadia por causa de limo. Ali é muito úmido, então forma um limo, que é bastante escorregadia. Então, justifica a gente, vamos diminuir o número de visitantes, porque a escada está escorregadia e vai diminuir o risco de acidente? Será? Que é o número de visitantes? Não, porque pode ir duas pessoas e cair as duas, e pode ir dez pessoas e não cair nenhuma. Concorda? Então, o que a gente fez? Colocou tampinhas de garrafa na escada. Então, a gente tinha algumas alternativas. Diminuir o número? Não. Não é coerente. Fechar, então. Vamos fechar a escada porque ela está escorregadia? Não. Vamos manejar a escada. Então, a gente foi lá e fez umas faixas de tampinha de garrafa, tornando a escada mais segura. Isso é a mesma coisa com erosão, né? Tem uma erosão naquela área. Justifica a gente diminuir o número de visitantes porque tem uma erosão? É o visitante que está causando erosão? É o pisoteio do visitante? Se é, tudo bem. O número balizador vai diminuir a área do visitante. Então, vai diminuir o número de visitantes. Então, se eu for lá e manejo esse ponto erodido, né? Se a gente maneja a erosão é com drenagem, com técnicas de manejo de drenagem, né? Então, ou se a gente não consegue através da drenagem e o visitante, o pisoteio dele está piorando a erosão, vamos dizer assim, e a gente não conseguiu, a gente pode fazer uma passarela, né? Então, assim, é porque é um assunto técnico, né? Que é complexo, é um pouco difícil explicar, assim, pelo telefone. Seria interessante a gente passar ilustrações, né? E conseguir falar de cada fator que a metodologia dos situentes e a do Nageia, que é a metodologia do César, utilizam. E por que a gente não utiliza elas? Porque elas não atendem a gestão, a realidade da gestão, o dinamismo da gestão, ainda mais quando tem uma gestão que tem capacidade de fazer esses manejos, que é a nossa equipe do parque que está totalmente treinada, a equipe está afiadinha depois de bastante prática, né? E a gente tem trabalhado assim, a gente vai lá, faz as ações de manejo, né? Monitora, não funcionou? Vamos experimentar outra forma. E fica nessa constante manejo. Clarice, eu acho legal, então, a gente pode marcar isso que você falou, uma apresentação sua para ter... É, seria muito perto de uma aula, né? Isso, é. Porque eu acho que o trabalho que você fez de manejo no parque, isso é unânime, né? Todos sabem que é um trabalho de excelência. Eu acho que você ter a oportunidade de poder apresentar isso é uma salvaguarda muito interessante para a gente entender, né? Todos os aspectos positivos já tem, então... É, deixa eu completar um pouquinho mais. Claro, claro, sem problema. Então, assim, a metodologia do Cifuentes, do César e do NBV, do ICMBio, tem uma coisa em comum, que é a capacidade física. É a mesma forma que é usada. O que é capacidade física? Você tem um espaço, você determina quanto que cada pessoa vai ocupar naquele espaço, faz a fatora, né? Divide esse espaço total que você tem pelo espaço que você quer dar para cada pessoa, né? E multiplica pelo número de vezes que aquela pessoa poderia ir naquele local e vai gerar capacidade física. Então, se eu tenho uma área lá, de um atrativo, ou da trilha, né? Tudo junto, que é 100 metros quadrados e eu defino que eu quero que cada pessoa ocupe 10 metros quadrados, de acordo com a experiência que eu quero proporcionar para ela, eu vou ter 10 pessoas, concorda? Sim. Só que se esse atrativo é, por exemplo, vamos supor ali, né, um atrativo perto ali do restaurante, tipo o Lago dos Estelhos, quantas vezes por dia uma pessoa consegue ir lá e permanecer por volta de uma hora? Vamos colocar três vezes por dia. Então, a gente vai multiplicar, vai dar 30 pessoas. Então, a capacidade daquele atrativo, 30 pessoas por dia, né? Essa é a capacidade de carga física. Só que tem outros fatores, existem fatores limitantes para a capacidade de carga física. Por exemplo, um determinado roteiro, uma trilha de longo curso que tem pernoite, fazendo essa continha da capacidade física, deu 100 pessoas. Só que tem um lugar de pernoite, no caminho, que tem um alojamento com 30 leis. Então, não dá para ir 100 pessoas. Qual que é o número? 30. Certo? Entendeu? Então, assim, não adianta a gente só pegar a capacidade física e pronto. No caso dos cifuentes, ele já define a área que os visitantes têm que usar. Se não me engano, é um metro em trilha e dois metros em atrativo de distância. Mas pegar e generalizar isso, mas isso eu quero um número maior. O IEF, inclusive, para gerar esses 1.200, ele usou 6 metros quadrados para cada visitante. O recomendado era 4 ainda no manual. Ele faz uma recomendação, assim, baseada em vários estudos. Ele faz assim, ó, para a cachoeira é 4, para a trilha é 2, para o mirante é 1 metro linear. Então, o IEF usou 1 metro linear nos mirantes, mas ele usou 6 metros quadrados para cada visitante. Só que o IEF, ele fez essa 1.200 utilizando somente a área dos atrativos. Ele não utilizou a área das trilhas. E a gente sabe que, ao mesmo tempo, tem gente nos atrativos e tem gente nas trilhas. Né? No caso do César, ele usou só a área das trilhas. Eu questionei, mas por que não a área dos atrativos? Aí ele falou, não, porque as pessoas não param nos atrativos. Eu falei, não, tem gente que vai e fica o dia inteiro no mesmo atrativo. Eu sei disso bem. Né? A gente observa isso. Então, precisa corrigir isso também. Ele agora vai começar a incluir a área dos atrativos. Então, esse do IEF também precisa ser atualizado, incluindo a área das trilhas. E no método dele, ele vai acrescentar, se for acordado, isso também, a área dos atrativos. Quer ver um atrativo que a capacidade dele a gente aumentou com o manejo? A pedra furada. Ali, sem impactar o ambiente, a área para o visitante era muito pequena. Ele ia, por quê? Começar a botar as coisas em cima da vegetação. A gente fez um deck. Com o deck, as pessoas se concentram em cima do deck. Eu ganho uma área a mais naquele atrativo. Então, eu mexo na capacidade cardiofísica. Então, é muito dinâmico. Por isso que a gente gera um número balizador de visitantes, baseado na capacidade física e nos fatores limitantes. E no caso da metodologia do CESA, do Cifuente. E na GEE, a metodologia do CESA, eles utilizam fatores de correção que são muito fixos. E outros que são realmente contestáveis. Por exemplo, ele coloca o fator brilho solar. O fator brilho solar, ele preconiza que quanto mais incidência solar, diminui o número de visitantes. Aí a gente pergunta, mas por que isso? Ah, porque a pessoa pode ter câncer de pele. A pessoa pode pegar uma insolação. Foi a justificativa dele. Causa desconforto para o visitante. Mas é reduzindo o número de visitantes que a gente vai tirar esse desconforto, essa probabilidade de ele pegar um câncer. Eu fico até pensando, como que ficam as praias com isso? Então, não. Qual que é o problema? Qual que é o impacto da insolação na visitação? É o impacto ambiental? Não. Ele falou. É o impacto na experiência do visitante. Correto? A experiência dele não vai ser boa se ele fritar no sol. Então, o que a gente tem que olhar com esse problema, com esse impacto? Qual que é o indicador? Número de pessoas que passaram mal de insolação no parque. Vamos observar esse número. Então, a gente cria um limite aceitável. Até duas pessoas por ano é aceitável. Quatro pessoas por ano ainda é aceitável. Mas, poxa, dez pessoas por ano já não é aceitável. Então, vamos tratar. Às vezes, você nem precisa chegar no limite para tratar. Mas é assim. Funciona igual tratamento de risco. É o mesmo funcionamento. Como que a gente vai tratar isso? Vamos começar a olhar na mochila das pessoas e fazer uma triagem, um check-in. Vendo que você está levando chapéu, protetor solar, água. Se a roupa está adequada. Então, é assim que a gente maneja. Não é alterando o número de visitantes. Não é mudando o número de visitantes que eu vou evitar que pessoas tenham insolação. Não é mudando o número de visitantes que eu vou evitar que as pessoas adquiram um câncer de pele. Outra questão, outro fator que tem lá no método do centro. Raízes expostas. Se tem raízes expostas na trilha, diminui o número de visitantes. Por quê? Ah, porque quando as pessoas pisam nas raízes, pode matar as árvores que estão ali em volta. Ok, vamos verificar então o que a gente tem que olhar. A raízes ou a árvore? Né? Então, vamos olhar. Está matando a árvore? Não. Então, por que vai diminuir o número de visitantes por causa do pisoteio na raízes? Poxa, matou, matou sim. É aceitável esse impacto, uma vez que está ali na beirada da trilha? Ah, não. Era uma espécie, uma área muito... Então, vamos manejar. Então, vamos colocar uma passarela. Vamos aterrar a raiz. Não é diminuindo o número de visitantes que a gente vai resolver isso. Mesma coisa erosão, mesma coisa declividade. Um dos fatores que eles colocam lá é que acima de 12% de rampa já diminui o número de visitantes. Por quê? Ah, porque com isso ele pode torcer o pé, a visita é mais desgastante. Mas e se a pessoa quer isso? Eu, por exemplo, adoro subir morro. É a experiência que eu quero. Não queria parar andando num lugar plano. Então, aquele visitante que quer essa experiência, ele vai deixar de viver essa experiência porque o número ali está limitado, já foram lá os 10 que podiam ir, aí o 11 já não pode com essa justificativa de que é inclinado. Entendeu? Então, assim, o fato da trilha ser inclinada, ah, que dá torção do pé. Ok, vamos verificar os indicadores. Inclusive, é a maior ocorrência que tem no Parque do Ibupoca, né? Graças a Deus. É pé torcido. Mas vamos lá, vamos começar a olhar onde que esses pés estão torcendo. Será que não tem uma coincidência no mesmo lugar? Porque pode ser a trilha que causou isso, né? Ah, é sempre naquele ponto tem alguém que quer que torce o pé. Então, vamos lá e vamos manejar esse ponto. Vamos melhorar ele, né? Não, mas não tem um ponto específico. Então, peraí, o problema pode ser outro. A pessoa tem que fazer um alongamento, tem que estar com calçado adequado. Mas é diminuindo o número de visitantes que a gente vai diminuir a probabilidade de um pé torcido. Então, assim, esses são os questionamentos dessa metodologia, né? Assim, eu gostaria de mostrar essas informações de forma sistematizada, cada um desses fatores de correção, né? Que eles ingestam e tratam esse número como o fator mais importante que nem é. A experiência e o comportamento dos visitantes são tão importantes quanto são fatores a serem considerados, sim. Na verdade, o comportamento, como eu volto a dizer, ele é até mais importante do que o número, que eu já falei. Pode andar mil freds lá no dia, duvido que você vai deixar algum impacto. Vai até pisar de levinho, né, Fred? Não vai nem querer que fique deixando rastro. Eu estudo balé pra isso. É, isso, exatamente. Então, você vai de ponta que você não vai causar impacto. Agora, se uma pessoa quiser causar impacto, ela vai causar. Então, a gente tem que manejar. É o mais desaciador. O mais difícil é manejar o comportamento do visitante. Uma das maiores premissas pra manejar o comportamento do visitante é mexer no inconsciente do visitante. E tem uma coisa muito básica. Casa arrumada e casa desarrumada. Casa limpa e arrumada e casa suja e desorganizada. O nosso comportamento é diferente. Todo mundo tem alguém conhecido que tem uma casinha bagunçada, que você vai comer o pão, o farelinho cai no chão. Você só dá aquela espalhadinha e tal. E tem aquela casa que é muito clean, que você, antes de entrar, a primeira coisa que você faz é olhar se a sola do seu sapato tá sujo ou não. Então, inconscientemente, o comportamento do visitante muda quando ele entra numa área bem cuidada, organizada e limpa. E a gente percebe isso. Se eu subir da lanchonete até o pião, só vendo placa velha, destruída, caída, o que que mostra? Peraí, as pessoas não cuidam disso aqui direito. Tem pouca presença institucional. Então, eu me acho mais livre pra ter uma má conduta. Isso é inconsciente. Então, a gente trabalha isso. Desde quando eu assumi a gestão, a gente tem trabalhado muito forte nisso. Da aparência que a gente quer, o que casa, que nível de arrumação que a gente quer pro nosso visitante se comportar bem. E você já viu que até gente que joga lixo no chão, costume, quando chega ali no parque, às vezes fica sem graça. Porque fala, nossa, que lugar ali. Eu recebo muito esse feedback das pessoas que ficam impressionadas com a limpeza. Óbvio, não vou falar que é lixo zero. Tem pessoas ainda mal educadas com relação ao lixo. Tem também muito pedaço de sapato que a pessoa nem vê que perdeu. Tem muito papelzinho que voa. Tem isso sim. Mas é um parque muito limpo. Muito limpo. Eu já trabalhei em outras unidades que a gente não tinha esse nível de limpeza. E isso já muda o comportamento do visitante. Muita gente, é a primeira vez que ele vai num lugar limpo. Ele tá acostumado aí nos matos, tudo sujo. Já acostumado. Ele nem vê. Às vezes a gente vê, mas a pessoa nem vê que tá sujo. Então a gente enfoca muito nessa questão do comportamento e sempre rodando o PDCA do monitoramento dos impactos da visitação. O que é o PDCA? É o planejamento, né? É o plan, do, act, check e act. Então você planeja, faz, checa e age. Então a gente gerou o número balizador. Ah, sim. 1.200. É o termo inglês, né? É, planejou. Ah, tá. O que nós vamos fazer? Olha, a gente tem que arrumar aquela trilha ali que tá erodida. A gente tem que colocar uma ponte ali que tá virando um buraco. A gente tem que colocar um corribão ali pra aumentar a segurança. Beleza. Vamos lá, planejamos. Fazemos. Executamos. Checamos. Deu certo? Ok. Pode rever o número, né? Então ele roda o tempo todo. E isso precisa desse dinamismo, né? Inclusive pra gente poder manejar, distribuir os visitantes com diferentes perfis. Sim. Bom, eu não sei se tá confuso, Fred, porque realmente é difícil. Tá não, porque você tá conseguindo esclarecer. Não, mas tá esclarecendo bem o porquê desses métodos de acompanhamento frequente, pelo que eu entendi, né? Vocês estão lá e estão frequentemente trabalhando nessa vigilância pra poder mensurar esse número com a realidade que o parque está. O método do IAF, ele estaria incompleto se não fizesse, se só gerar o número e acabou. Fica lá e tático tudo do jeito que tá. Ok. Entendeu? Aí já não serve. Ele tem que estar o tempo todo arrumando. E assim, com muito orgulho eu posso dizer, nossa, Fred, que a gente ganhou tempo, né? Com o fechamento do parque, então tem esse lado positivo. E assim, eu ando procurando aonde mais a gente pode manejar, porque a gente não tá encontrando. Claro que assim, como a natureza não é estática, né? E a cada chuva eu fico assim, gente, aquele lugar lá mexeu? Aí falo, não, tá do mesmo jeito. Tem uma vigilância constante. Ponto, exatamente. Agora, com a pesquisa do César, essa vigilância constante, ela tem que ser mais formal. Ela precisa de planilhas mesmo, de um monitoramento, porque a gente tá fazendo ele muito empiricamente com a observação dos funcionários nossos, né? Que funciona também. Mas a gente, agora, a gente, ele vai estar com a equipe dos alunos dele que vão fazer o aplicativo, que eu sempre quis um aplicativo pro funcionário ter lá no celular, cara, assim, envia um papel higiênico e já põe o ponto georreferenciado, né? Legal. Por exemplo, esse negócio do papel higiênico mesmo, é um exemplo que o Carlinho, funcionário, me chamou, Carlinho, como é que diminuiu o papel higiênico? Só pelas plaquinhas que a gente colocou. As pessoas já mudam, né? Só pela conversa que a gente tem no centro de visitantes, na portaria. Então, assim, via o problema tem que tratar, né? E problemas mudam ao longo do tempo. Eu não tinha drone, agora eu tenho. Então, a gente mudou. Olha, problema novo, drone. Então, a gente tem que estar sempre ali, dinâmico, pra atender esse dinamismo mesmo, essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Show. Eu acho que você respondeu muito bem essa questão da metodologia, dos 1.200, inclusive, porque que a metodologia podia ser considerada mais acertada do que utilizada pelo professor César. É. Essa pergunta, pra mim, tá bem clara. Tá tranquilo. É, essas questões, assim, né? Com os pesquisadores, colocam a gente no... Não chega a ser um conflito, mas é interessante, porque a gente vai... Com isso, tem um crescimento, né? Não, é legal falar com o pessoal isso mesmo que você tá falando. Em nenhum momento é colocar um conflito. É colocar tese e antitese pra gente chegar numa síntese, né? Que todo mundo compreenda. A ideia não é, em nenhum momento, contrapor, mas é que a gente discuta pra avançar, né? É, o IEF tem um corpo técnico, né? Capacitado, né? Exatamente. Tem pessoas com diferentes níveis de instrução. Exatamente. Então, a gente tem capacidade técnica pra decidir isso, inclusive pra falar, olha, essa pesquisa aqui não vai atender. Isso. Então, a pessoa tem a opção, se ela quer ou não, é atender a unidade, tá? E como é um assunto, esse assunto de uso público, né? A minha especialidade, uma das, né? Até. Mas é um assunto que eu tenho capacidade de pegar a pesquisa e questionar de outros assuntos que eu não tenho tanto, né? Então, toda vez que tá chegando algum projeto de pesquisa nessa área de visitação, a gente tá tentando ao máximo que aquela pesquisa seja aplicável, seja utilizada. Você faz parte da instituição do IEF que te complementa o que você também não tá na sua alçada, né, Clarice? Sim, eu tô falando tudo isso. Tem gente, eu tô falando tudo em equipe que a gente trabalha, né? Exatamente, claro. Eu não tô sozinho aqui, tem toda a minha hierarquia, inclusive também toda a equipe da unidade também. É legal dizer pra quem tá ouvindo que o nome fica à frente porque você faz o trabalho da gestão, mas é fato que tem uma equipe. Mas aí o destaque é definir a competência também, né, Clarice? Que o pessoal já tem falado bem desse trabalho do manejo de trilha, abertura de todo o processo que você tem realizado. Isso é algo que não... Você viu a trilha nova que a gente abriu, Pedra Furada, né? Vi, aham. Ela foi toda projetada já com um traçado pra ser uma trilha sustentável. Diferente dessas outras trilhas que a gente tem no parque, que a gente tem problemas de erosão porque elas foram, primeiro problema, traçado e insustentável. Morro acima e morro abaixo não se faz isso. Trilha é em nível, né? Então a gente tem que conviver com, a gente chama de trilhas herdadas, né? Com essas herdanças. E como que a gente convive com isso? O manejo é muito mais pesado. A gente gasta muito mais energia, né? Recursos pra manter essas trilhas sem que elas prosseguam causando o dano ambiental. No caso, a erosão que é um dano ambiental. Porque a erosão vai assorear, rio, né? Tem tudo isso. Então, a gente tem que entrar com um trabalho pesado nessas áreas, que é muito difícil mesmo de resolver. Porque quando elas foram criadas, isso é um fator histórico, né? Elas não tinham essa abordagem que a gente tem hoje. Então, pra você ver, a trilha da pedra furada, tá chovendo pra caramba, ela continua igualzinha que a gente fez. Às vezes, no cotovelinho que sai da declividade sustentável, tem que ir lá dar uma reparada. Porque o cotovelinho, quando você dobra ali, às vezes ele já entra numa declividade que não é aquela que a gente queria, mas tem, né? Pra mudar ali de nível, a gente precisa fazer ele. Então, é impressionante como que, assim, o carreamento é praticamente nulo. Não existe nulo, tá? É pequeno. Você não vê modificações na trilha quando tá em chuva, né? Então, ela já foi planejada pra isso. Então, quando vai lá fazer o cálculo, né? Gerando a capacidade de carga, você colocar que a erosão é um problema que vai diminuir o número de visitantes, por causa da erosão, não. A erosão, você vai lá e maneja. Eu sempre falo, não é visitante que causa erosão, gente. É água, água, água. Então, a gente maneja a água, né? E o visitante, a gente fica mais de olho no comportamento. Inclusive, nessa trilha lá da Pedra Furada, nós temos um problema lá, que é de comportamento, que são os atalhos. Pelo menos três atalhos, mas eu fico injuriada. Nós vamos ter que botar a câmera. Chegar nesse nível? Pra pegar a gente fazendo atalho? Coisa assim, que a pessoa ia andar dois metros a mais fazendo atalho. E o atalho é morro abaixo, vai começar a virar erosão. Aí, já fizemos várias vezes. Vamos botar galho, vamos botar isso. Agora fizeram lá alguma barreira. Eu não fui lá ver, mas por esses dias agora já fizeram alguma barreira. Tem placa falando, ande somente nas trilhas. Então, não é o número, é o comportamento. É mais importante. A gente precisa de um número porque a gente tem uma capacidade física, de espaço. Até para a segurança também. Lá na janela, se tem muita gente, pode começar um empurra lá e a pessoa cair. Então, tem essa questão da segurança também, que é outra que você vai manejando. Da mesma forma que a gente faz o manejo dos impactos da visitação. Impactos ambientais e experienciais. Excelente, Clarice. Podemos para a nossa última questão, então? Pois não. Clarice, por acaso existe uma relação entre o atual processo de concessão e a adoção dessa nova metodologia, dessa metodologia, desculpa, nova, depois do seu esclarecimento, não tem nada de novo, né? Que, ao que parece, permite uma ampliação do número de visitantes, uma vez que o aumento do número de visitantes torna o parque mais atraente para possíveis investidores? Fred, eu acho que isso também já ficou pouco claro, que independe da concessão, né? Esse número 1.200 que o IEF gerou, ele já tem que ser rodado, ele já tem que ser atualizado. Ele não contou os atrativos novos, as trilhas novas, ele não conta com as trilhas, né? Então, ampliando as trilhas e ampliando os atrativos, vai ter uma ampliação no número de visitantes, que você aumenta as oportunidades, né? Então, aí tudo de acordo com a experiência. A gente colocou lá, como sugestão para a concessão, uma trilha lá para o lado do gritador, que a gente quer que seja uma trilha com uma capacidade de carga pensando mais em poucos encontros, sabe? Porque o restante do parque, ele já está bem consolidado com a visitação de que as pessoas sabem que num dia cheio vão encontrar outras pessoas, né? É um parque pequeno para fazer esse tipo de diversificação, de experiências, é difícil porque em grande parte dele a visitação, a experiência que já está consolidada é essa que seja de quatro metros quadrados, que o IEF coloca seis metros quadrados, como eu te disse, né? Que é até bem maior do que o número que o César usa, né? Então, assim, independentemente disso, acontece que com o que a gente sugeriu para ser incluído na modelagem da concessão, tem ampliação de trilha e de atrativos, né? Então, a gente possivelmente vai ter uma ampliação do número de visitantes, sim, mas sem perder a qualidade ambiental e experiencial que a gente quer, né? A gente também fez um planejamento nessas sugestões de criar uma área no parque que retém o fluxo das pessoas que foram barradas de ir nos outros atrativos naturais porque lá a capacidade de carga é aquela X. Então, ali perto da portaria, a ideia é fazer uma área onde essas pessoas que não conseguiram entrar, elas possam ter oportunidades também de interagir com o parque, de usufruir do parque, né? Então, não vou entrar em detalhes disso agora, já apresentei até várias vezes nas reuniões, né? Mas tem todo esse planejamento da visitação também para aumentar o número de dias que o visitante fica em Bitfoc, né? O parque você faz hoje em três dias. A gente já vai ter um outro roteiro com a ponte suspensa que vai para quatro dias. Eu estou falando se a gente vai ter, não. A gente sugeriu porque agora nessa fase as nossas sugestões, elas entram no escopo do estudo que vai jogar tudo na calculadora para ver a viabilidade. Então, não é só o que a gente quer, é o que dá para fazer também. Legal. Clarice, para mim está ótimo todos os seus esclarecimentos aí sobre essas questões, as suas falas e as suas experiências aí que você relatou para a gente, né? De estar dentro do parque, fazendo esse acompanhamento frequente, eu acho que ficou bem claro para todos nós que estamos aqui te escutando e acompanhando sempre de perto essa paixão local que é o Parque Estadual do Bitfoc. Eu te agradeço muito pela sua fala, agradeço mais uma vez ao IEF, através da Assessoria de Comunicação, por liberar você aí para poder conversar com a gente. Tá bom, Fred. Eu que agradeço essa oportunidade também de estar aqui conversando esse assunto. Eu gosto demais dele. É desafiador, interessante, empolgante. Só não sei se eu consegui falar de forma assim assertiva e bem sistematizada, porque é aquela coisa, assunto complexo, é difícil de explicar de forma simples, né? Mas eu estou à disposição para tirar essas dúvidas, né? E deixar bem claro que o nosso carinho, o nosso cuidado com o parque é cada vez maior, né? Tem umas ações de manejo ali que chegam num nível de detalhe, assim, só de quem é muito apaixonado mesmo. A gente colocou cabides na cachoeirinha, para as pessoas pararem de colocar a bolsa em cima de musgo, né? Então, para a gente estar sempre trabalhando esse comportamento do visitante, que eu acho até que deveria ser ampliado para que a comunidade pudesse também já trabalhar esse comportamento do visitante antes dele entrar no parque. Quanto mais a comunidade demonstra o carinho, o cuidado que tem pelo parque, isso vai influenciar no comportamento das pessoas lá dentro, tá? Então, é isso e eu que agradeço. Excelente. Muito obrigado, Clarice. Muito obrigado a vocês ouvindo a gente aqui na TV e Bitipoca. Um grande abraço e fique ligado aí com a gente. Se der, se inscreve no canal, que é sempre bom, né?